Vamos lá começar então essa maquiagem, gente, vocês vão precisar de cola escolar, né, essas que não são tóxicas, ou látex, que é próprio pra maquiagem mesmo, e aí vai usar papel higiênico. Eu decidi fazer com coisinhas que tem em casa, claro, a faixa não tem, mas é baratinho, facinho de providenciar, em qualquer farmácia você vai encontrar. Vai aplicando látex e vai aplicando, ou a cola, e vai aplicando o papel higiênico. Coloca o papel higiênico, aplica um pouquinho mais de látex pra poder colar bem esse papel higiênico. Aplica mais uma camada, eu fiz com quatro camadinhas de papel higiênico, e aí depois eu esperei secar pra poder fazer esses furinhos. Porque esses rasgos vai ser onde vai parecer que tá tudo comido, né, rasgado, machucado mesmo. Então tem que esperar secar. Depois que secou, pega uma base da tonalidade da sua pele, aplica tudinho, e como você tá fazendo essa maquiagem de papel higiênico, tem que tomar cuidado porque o papel higiênico, às vezes, começa a aparecer pontinho branco. Então por isso que é importante cobrir bem de base. Vem com marrom bem escuro, e esse marrom você vai aplicar em todas as bordas, porque ele serve pra dar profundidade. Então aí eu aplico nas bordas e aplico onde eu fiz os furinhos pra poder fingir que é a profundidade do ferimento. Então vai sujando tudo isso aí, a intenção mesmo é que fique com cara de hematoma, com cara que tá tudo esfolado, e aí também você vai usar uma sombra roxa pra poder fazer os hematomas, porque aí fica muito mais fácil. Vai, quanto mais profundidade você der, mais esfumado você der, mais paciência, vai ficando mais real. Pega uma sombrinha vermelha ou um batom vermelho, e aí você vai fazer os ferimentos. Pode aplicar sem medo, aonde você achar que deve. Eu apliquei aonde eu fiz os furinhos, mas depois eu até dei uma sujadinha em toda a ferida, né? Então a gente tá fingindo aí que tá ferida. E depois a gente vai vir com sangue também, e aí já dá todo o efeito de esfolado e tudo. Levantar as pelinhas, se você quiser levantar, pode levantar. A forma que eu gosto de aplicar o sangue, gente, eu pego uma esponjinha, essa de lavar louça mesmo, com a parte verde, eu venho e aplico o sangue. Eu tenho dois tipos de sangue. Eu tenho sangue escuro, que é como se fosse de queimadura, e eu tenho sangue cor-vivo, assim, claro, tipo, bem mais vermelhinho, bem mais claro. E aí eu vou mesclando os dois. Se você tiver como comprar os dois, fica muito melhor, fica mais real, porque o outro parece que você tá todo queimado, e um é o que o sangue tá saindo na hora. Eu usei grampo pra poder prender a faixa. E o olho, gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu decidi deixar o olho bem maquiado, e fazer a outra parte da cara toda descarnada. Aí vai do gosto do freguês, o que você quiser. Eu não tinha faixa pra enfaixar todo o corpo, porque aqui também não é tão fácil de achar essas faixas assim. Mas se você tiver pra enfaixar todo o corpo, aí fica bem legal. Aí você pode fazer uma múmia inteira, ou coloca uma blusa branca. Eu também não tinha, assim, de manga de gola alta, pra poder fazer a múmia. E aí depois você vem sujando com a sombra marrom, e depois aplica também um pouco de sangue na faixa, pra poder parecer bem real, assim que tá esfolado. E esse é o resultado da maquiagem. E aí E aí E aí E aí E aí